Ah ah ah, ela quer colar na mansão Ah ah ah, só porque hoje eu tô pesadão Tô vilão, beitado menor da ciclone E os copão, ela quer uns tubos de lança Ah ah ah, ela quer colar na mansão Ah ah, só porque hoje eu tô pesadão Tô vilão, beitado menor da ciclone E os copão, elas quer uns tubos de lança Tô firmão, tô suave, sigo na disciplina Vou chavão, vou de nave, levando a vida a risco Quero o Iviton, vai forgar de nave do banco marrom Vou de mercedão, vai pro peão Ela joga bunda com beck na mão Não dá nada não, que eu vou partir de nave Com a Miami Bluecast top no engate Tu não dava nada, meu flow foi tipo um bag Um pack, hum, não dava nada não Pedi pra tu botar meu som, não boto não Hoje na rua tu escuta o meu refrão Escuta o meu som Ah ah ah, ela quer colar na mansão Ah ah ah, só porque hoje eu tô pesadão Tô vilão, beitado menor da ciclone E os copão, ela quer uns tubos de lança Ah ah ah, ela quer colar na mansão Ah ah ah, só porque hoje eu tô pesadão Tô vilão, beitado menor da ciclone E os copão, ela quer uns tubos de lança Ah ah ah, ah ah, ela quer uns tubos de Quero Louis Vuitton, refogar de nave do banco marrom Vou de mercedão, que eu vou partir de nave Na Miami Bluecast top no engate Tu não dava nada, meu flow foi tipo um bag Um pack, hum, não dava nada não Pedi pra tu botar meu som, não boto não Eu senti no meu pano, hoje eu tô trajadão Hum, eu te digitar Ah 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 Obrigado.